Olá, começa agora o Em Dia com a Saúde. O programa é uma parceria da TV Ufima com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. Um espaço para falarmos sobre saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades médicas. Hoje vamos falar sobre diabetes e os novos tratamentos para a doença. Acompanhe as entrevistas no nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar Em Dia com a Saúde. Sede excessiva, aumento da fome, visão embaçada e cansaço. Esses são alguns dos sintomas relacionados ao diabetes. De acordo com a mais recente edição do Atlas do Diabetes, o Brasil tem mais de 15 milhões e 700 mil pessoas com a doença. E para falar sobre esse problema de saúde e sobre formas de tratamento, eu converso agora com o endocrinologista, doutor Wellington Santana. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, seja muito bem-vindo ao Em Dia com a Saúde. Para começar, vamos esclarecendo o que é o diabetes. Perfeito. O diabetes não se trata de uma doença única, mas de um conjunto de doenças que tem em comum o aumento da glicose do sangue e as consequentes complicações vasculares desse aumento da glicose. Doutor, e quais os tipos de diabetes? Bom, os tipos mais comuns de diabetes são diabetes do tipo 2 inicialmente, corresponde a 90% dos casos. Ele é fortemente associado à obesidade e à história familiar da doença. Vai surgir especialmente em pessoas que tenham doenças como hipertensão arterial, deslipidemia, que são as alterações do colesterol, dos triglicérides. E essa forma de diabetes, ela em geral, para o tratamento, precisa de mudanças do estilo de vida, uma alimentação adequada, práticas de exercícios físicos e medicamentos, que podem ser medicamentos orais, terapias injetáveis ou até insulina. Existe também o diabetes do tipo 1, que corresponde a aproximadamente 10% dos casos, que é mais comum em crianças e adolescentes. É uma doença imunológica, uma doença do sistema imune, e que o tratamento é feito basicamente com insulina ou terapia, com aplicação de insulina, e são necessárias várias aplicações ao longo do dia. Nós não temos medicamentos orais para tratamento do diabetes. Além também das mudanças do estilo de vida, como alimentação adequada e prática regular de exercícios físicos. Existe o diabetes gestacional, que acomete as gestantes, as mulheres, nesse período de gestação, e que tem impactos tanto para a saúde da mãe quanto para o bebê, que precisam ser rastreados oportunamente. Doutor, é possível ter um diagnóstico de diabetes, mas também de pré-diabetes? Exato. O pré-diabetes é uma situação intermediária, em que você já tem valores de glicose suficientemente altos para dizer que você não está mais com o metabolismo da glicose normal, mas que ainda não chegam a fechar critério para o diabetes. Do ponto de vista laboratorial, a gente dá o diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes a partir de três exames. Então, o pré-diabetes é como se você tivesse um valor de glicemia em jejum entre 100 e 125, um valor de hemoglobina glicada entre 5.7 e 6.4, ou um valor no teste oral de tolerância à glicose de 140 a 199. Valores acima desses pontos de corte já caracterizariam o diabetes. Então, esses valores intermediários a gente chama de pré-diabetes, e que, na verdade, não é uma pré-doença. O pré-diabetes já aumenta risco para algumas complicações, inclusive para essas complicações descritas para o diabetes. Doutor, para chegar a esse diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes, é necessário fazer exames de sangue? Há outros exames que podem complementar esse diagnóstico? Exatamente. A partir desses três exames, basicamente, a gente começa o rastreio com a glicemia em jejum e com a hemoglobina glicada, que é um exame que me dá a média do açúcar no sangue nos últimos três meses. Então, a gente consegue, a partir desses exames, você precisa ter duas alterações para caracterizar a presença do diabetes. E nos casos em que a gente fica em situações intermediárias, você tem, por exemplo, um exame marcando diabetes, o outro com pré-diabetes, você pode solicitar o teste oral de tolerância à glicose. É um exame que exige que a pessoa fique duas horas no laboratório, então, por conta disso, ele acaba sendo relegado para um segundo plano, para um segundo momento, quando necessário. Doutor, geralmente as pessoas descobrem o diabetes em um exame de rotina ou acabam procurando a emergência por conta de algum sintoma e só assim acabam tendo diagnóstico. Idealmente, aquelas pessoas que constituem grupo de risco para o diabetes, ou seja, pessoas com idade a partir de 40 anos, que tenham história na família de diabetes, especialmente que estejam com excesso de peso ou que tenham doenças como hipertensão, alterações do colesterol, essas são as pessoas que realmente devem rastrear o diabetes, mesmo as sintomáticas, certo? E esse rastreio seria feito, então, com glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. Nas outras situações, quando você tem pacientes sintomáticos, e o que pode haver de sintomas do diabetes? Esse quadro sintomático, ele depende se ele acontece no adulto ou na criança. Geralmente, as crianças, elas vão apresentar excesso de urina, excesso de sede, muita fome, elas vão comer mais e vão perder peso. Isso é uma coisa que chama a atenção. Esse excesso de urina também. Tem crianças, por exemplo, que já não faziam mais xixi na cama, podem voltar a fazer nesse período. Então, se isso começar a acontecer, vale a pena rastrear essa criança também em relação ao diabetes. E os pontos de corte dos exames, independente se eles são feitos na criança ou no adulto. Doutor, essa doença, ela surge devido a um fator genético ou os maus hábitos alimentares, a falta de exercício físico, acabam contribuindo para o surgimento dela? Então, combinado dessas coisas. Na verdade, o diabetes é uma condição multifatorial. Então, você tem pessoas com uma história na família muito forte, ou seja, existe um componente genético para desenvolvimento desse diabetes, mas se ela tem maus hábitos de vida, se é uma pessoa sedentária, que está com excesso de peso, isso aumenta o risco para desenvolvimento do diabetes. Doutor, a prática de atividade física e também uma boa alimentação pode diminuir os riscos de se ter diabetes ou alguma complicação da doença? Perfeito. Então, falando primeiro do exercício físico, o exercício físico é a principal intervenção que existe para a prevenção de diabetes. Hoje nós falamos que se você pratica pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, sem passar mais do que dois dias sem fazer exercício, você reduz em metade praticamente o risco de desenvolvimento de diabetes daquelas pessoas que já têm pré-diabetes, ou seja, que já têm um risco aumentado pré-desenvolvimento. Então, o exercício físico tem esse papel fundamental na prevenção de diabetes. E a mudança do estilo de vida também. Se você tem maus hábitos alimentares, aumenta o risco de você desenvolver obesidade. E o diabetes tipo 2, que é a forma mais comum de diabetes, ele está diretamente ligado à obesidade. Estima-se que em torno de 80% dos homens e 88% das mulheres no momento do diagnóstico do diabetes têm excesso de peso ou obesidade. Então, se você come mal, você tende a engordar, seu risco de diabetes aumenta. Doutor, também é comum o diagnóstico de diabetes em crianças? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. A forma mais comum do diabetes na infância é o chamado diabetes do tipo 1. E corresponde hoje no mundo a 1 milhão e 200 mil pessoas. Então, é um número bem mais reduzido. A gente estima que seja em torno de 10% do total de casos de diabetes. Mas é uma doença imunológica. Ou seja, o nosso sistema imunológico, programado para matar bactérias e vírus, se volta contra as próprias células daquele indivíduo e ataca as células do pâncreas. Especialmente as células beta, que são as células produtoras de insulina. Consequentemente, o indivíduo deixa de produzir insulina e desenvolve o diabetes, com o aumento dos ríveis de glicose no sangue. Essa forma, ela não é tão incomum assim. Aqui no Maranhão, a gente tem um número expressivo de pessoas com diabetes do tipo 1. E o tratamento dessa forma de diabetes é sempre feito com insulina. Então, não existe opção de medicamento oral para tratamento do diabetes tipo 1. O senhor falou sobre diabetes em crianças, mas também diabetes gestacional. Uma mãe que teve o diagnóstico de diabetes gestacional, aumenta os riscos dessa criança também ter essa doença? Sim, porque o diabetes gestacional, ele se aproxima muito do diabetes do tipo 2. Então, que é essa forma mais comum de diabetes. Então, em geral, pessoas com diabetes gestacional têm história na família de diabetes e tendem a ter mais resistência à ação da insulina. Por conta disso, quando entram no momento da gestação, que é um momento em que acaba aumentando um pouco mais essa resistência à insulina, você desenvolve as alterações de glicose. E isso tem repercussões tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde do bebê. Então, por exemplo, para a mãe, aumenta o risco, por exemplo, de hipertensão na gestação, de alterações na hora do momento do parto, de pré-eclâmpsia ou de eclâmpsia. E para o bebê também existem alterações, aumenta o risco de macrossomia fetal. São bebês que, em geral, nascem grandes. Eles têm risco aumentado para hipoglicemia neonatal, para alterações de cromossômicas durante a gestação. Então, por conta disso tudo, a gente precisa rastrear sempre essas gestantes logo na primeira consulta pré-natal em relação ao pré-diabetes para instituir o tratamento adequado em momento oportuno. A diabetes em criança pode afetar o desenvolvimento? E como isso acontece? É importante a gente chamar a atenção que quando o diabetes é bem controlado, ele não tem repercussões maiores. Mas existem, sim, impactos do tratamento do diabetes. Então, nessa forma de diabetes mais comum na infância, que é o diabetes do tipo 1, esse tratamento é feito com insulina. E, eventualmente, a insulina pode baixar demais os níveis de glicose no sangue, levando ao que a gente chama de hipoglicemia. Então, a hipoglicemia, que é uma consequência do tratamento, ela pode, sim, trazer um impacto ali no aprendizado, alterar a percepção da criança, dificultar o aprendizado, mas a hipoglicemia é uma coisa muito aguda. Então, uma vez que você reconhece a presença daquela manifestação, a criança ingere açúcar ou algum alimento que ela tenha já guardado para essa situação de hipoglicemia, sai do episódio de hipoglicemia e, em 10, 15 minutinhos, ela retorna para a situação normal. Estando bem controlado, o diabetes não leva a nenhuma complicação, inclusive na parte do crescimento. Agora, quando você tem alterações no controle ou a criança não segue um controle tão eficiente, sim, você pode ter comprometimento do crescimento, pode ter comprometimento da puberdade. Então, as meninas, elas vão menstruar mais tardiamente, por exemplo, mas como consequências da doença descompensada. E quem é mais resistente ao tratamento? As crianças ou os idosos? É difícil a gente falar isso, né? Porque isso leva em consideração questões muito pessoais de cada um. Mas eu acredito, em geral, a gente não tem tanto problema no tratamento das crianças e boa parte dos idosos também, vamos lá, não causam grandes problemas. Eu acho que talvez uma fase mais complicada seja realmente a fase da adolescência, em que a aceitação costuma ser mais complicada e é o momento em que a equipe multidisciplinar precisa estar muito junto, especialmente os psicólogos, para ajudar, dar o suporte necessário para que esse adolescente consiga se autogerenciar e se tratar de uma maneira muito adequada. O endocrinologista é o profissional adequado para o diagnóstico do diabetes? Exatamente. O diabetes é uma condição de saúde crônica e ele precisa de uma equipe multidisciplinar, na verdade. Eu diria que na especialidade médica que cuida do diabetes é o endocrinologista e metabologista. Mas a gente também vai precisar ter ao nosso lado um nutricionista, um educador físico, psicólogos, eventualmente, para poder, os enfermeiros, que são fundamentais, especialmente enfermeiros educadores em diabetes, que possam garantir àquela família todo o suporte necessário para conduzir o diabetes de uma forma adequada. Quais os tipos de tratamento do diabetes? É apenas com remédio? Em geral, vai precisar de medicamento, sim, embora o tratamento seja amplo. É preciso que você tenha, institua medidas de exercício físico, de mudanças do estilo de vida, uma alimentação adequada, geralmente que permita que você mantenha um peso mais baixo, né? Se você tiver com excesso de peso, uma dieta um pouco mais hipocalórica, um pouco mais de restrição de carboidratos também, isso é importante de lembrar. Agora, o tratamento medicamentoso, ele não deve ser pós-tergado. A gente tem que evitar hoje a chamada inércia terapêutica. Então, no diabetes do tipo 1, em geral, esse tratamento vai ser feito com insulina e com mais de um tipo de insulina. Em geral, são necessárias várias aplicações de insulina ao dia. E no diabetes tipo 2, medicamentos inicialmente orais, mas existem hoje também terapias injetáveis que agregam muitas vantagens ao tratamento do diabetes, porque atuam também em peso, em proteção cardiovascular, entre outras coisas. Há alguma novidade no tratamento do diabetes? Há muitas novidades no tratamento do diabetes. Isso é muito legal de acompanhar também ao longo desses últimos anos. Surgiram novas drogas para o tratamento do diabetes tipo 2, drogas orais que trazem, por exemplo, vantagens como redução de peso, proteção cardiovascular, proteção renal, diminuindo chance para hemodiálise, para complicações desse tipo, para internação, para morte cardiovascular. Então, isso tudo traz uma empolgação muito grande no tratamento do diabetes. Para as crianças e adolescentes também, ou para as pessoas com diabetes do tipo 1, surgiram novas bombas, que são aparelhos em que você coloca insulina ali dentro e faz toda uma programação que permite um controle ainda muito mais fisiológico dos níveis de glicose. Algumas bombas dessas acopladas a sensores de glicose, que permitem, então, que essas excursões de glicose sejam muito mais estáveis, garantindo um controle tão bom quanto da pessoa que não tem diabetes. Uma outra coisa muito legal que surgiu nos últimos anos também é a possibilidade da utilização dos sensores de monitoramento da glicose. Então, antigamente, a gente fazia apenas os testes, o controle, precisava das glicemias capilares, de furar a pontinha do dedo, tirar a gotinha de sangue. Hoje nós temos sensores que, com a utilização do celular, você passa ali por cima e ele monitora todo o registro de glicose, que é uma coisa também que ajuda bastante. E muita gente não sabe que tem essa doença, né? É verdade, né? Especialmente para a forma do diabetes tipo 2, que é essa forma mais comum. Às vezes o diagnóstico já é feito porque a pessoa desenvolve uma complicação do diabetes. Um comprometimento visual, eventualmente uma internação por uma lesão no pé, e aí, nesse momento, ela vai tomar conhecimento que tem diabetes. Então, por isso, especialmente para o diabetes tipo 2, que é essa forma no adulto, associado à obesidade e com história familiar, precisa ser investigada antes do desenvolvimento dessas complicações. Um corte que não cicatriza, uma ferida que não cicatriza, já é um anúncio que indica a presença do diabetes? Eu diria que esse é um anúncio bastante tardio já do diagnóstico de diabetes, né? O comprometimento de cicatrização, das alterações no pé que a gente vê, esses já são decorrentes de anos e anos de exposição a valores elevados de glicose. Então, a gente tem que tentar ser muito mais intensivo nessa busca pelos casos de diabetes, exatamente para não fazer o diagnóstico nessa fase, que já seria uma fase bastante tardia. O senhor falou que vista cansada é um dos sintomas do diabetes, mas hoje, com o uso de telas, muita gente acaba extrapolando o tempo e ficando com a vista cansada. Por isso, é importante procurar um endocrinologista logo cedo para não confundir os sintomas da vista cansada das telas com do diabetes? Exatamente, isso pode acontecer sim, mas a gente lembra que o diabetes é o principal responsável pela cegueira em pessoas jovens em idade produtiva. Então, sempre importante, quando você faz o diagnóstico de diabetes, você fazer também a avaliação do fundo do olho. Esse exame de fundo de olho deve ser feito preferencialmente pelo retinólogo e você consegue identificar de uma maneira bastante precoce as alterações causadas pelo diabetes. No caso do diabetes tipo 1, esse rastreio deve começar 5 anos após o diagnóstico, mas no diabetes tipo 2, que é a forma mais comum, já há o diagnóstico. E hoje, com os recursos que se tem, em termos de laser terapia, de medicamentos anti-angiogênicos, que podem ser feitos também para prevenir a cegueira, a gente consegue evitar, na grande maioria dos casos, o desfecho tão ruim que é a perda da visão pelo diabetes. São alterações reversíveis? Podem ser reversíveis em até determinado ponto. Se você tem alterações iniciais, a chamada retinopatia diabética incipiente, ela pode involuir com o tratamento adequado do diabetes. Muita gente não sabe que tem a doença e deixa de procurar uma ajuda médica. E isso acaba ocasionando muitas amputações, principalmente aqui no estado do Maranhão? Infelizmente, aqui no estado do Maranhão, é bem frequente a amputação pelo diabetes. A gente sabe que o diabetes é a segunda maior causa, é a segunda causa de amputação não traumática. Então, ele só perde para o cigarro e para os acidentes. Então, realmente, aqui no nosso estado, isso traz um impacto muito significativo para a vida das pessoas, é muito comum, especialmente nos serviços públicos, a gente observar pessoas com amputação pelo diabetes, o que é uma tristeza, porque a gente sabe que essa é uma pessoa que, eventualmente, fez um diagnóstico muito tardio do diabetes, quando descobriu a doença, já apresentava neuropatia, com comprometimento da sensibilidade. Às vezes, essa pessoa faz um ferimento no pé e nem se dá conta que tem um ferimento no pé, quando vai perceber aquilo, já tem uma infecção, algo que é mais difícil de tratar e que, eventualmente, necessita de amputação. Nós falamos sobre tipos, sintomas e tratamentos, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como evitar ter essa doença. Perfeito. Então, para você que está preocupado com diabetes do tipo 2, em particular, quem está com excesso de peso, uma idade acima de 40 anos e que tem história na família com diabetes, essa pessoa que deve estar bastante atenta e preocupada em rastrear o diabetes e também instituir medidas para prevenção. Essas principais medidas são o controle do peso, manutenção de um peso saudável e prática regular de exercício físico, especialmente, lembrando aquela cota que a gente tem, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, sem passar mais do que dois dias sem fazer exercício, mas lembrar que qualquer exercício físico já está valendo a pena nessa prevenção. O programa está chegando ao final e eu queria perguntar se o senhor tem mais algumas considerações, alguma informação a mais para quem está em casa. Eu queria lembrar apenas que o diabetes é uma condição que, embora não tenha cura, ela apresenta controle e o controle efetivo do diabetes pode trazer a prevenção de todas as complicações associadas a essa doença. Então é importante que as pessoas busquem esse diagnóstico, especialmente esse grupo de risco que foi comentado aqui. As crianças que apresentam aquelas manifestações que nós comentamos, perda de peso, excesso de sede, excesso de urina, devem ser investigadas e o tratamento deve ser instituído de uma forma precoce e de maneira adequada para que a gente possa prevenir todas as complicações do diabetes e mudar esses números associados a essa doença. Doutor, obrigada pela sua presença aqui no Em Dia com a Saúde. É um prazer estar aqui com vocês. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai ajudar você a ficar em dia com a saúde. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto